Você ouve agora, o programa Nos Passos de Jesus, um passeio devocional pelos evangelhos da Bíblia Sagrada, com a apresentação do pastor Melke. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro com Jesus, estamos começando mais um momento devocional, estudando as escrituras sagradas, nosso propósito é seguir os ensinamentos de Jesus ao longo da palavra de Deus e vamos aprendendo passo a passo, de forma didática e de forma também devocional, como que Jesus Cristo, ele se revela através das escrituras para nossas vidas. Nós estamos no livro de Mateus e agora chegamos no capítulo 4 do evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo 4 de Mateus, Jesus, ele inicia seu ministério no deserto, ele é conduzido pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observa, é interessante que Jesus foi conduzido ao deserto logo após o seu batismo e dali ele começa a um processo bem interessante, que é um processo de tentação, ele passa a ser tentado e esse capítulo 4 narra que o diabo ele tenta Jesus em três áreas específicas. No capítulo do versículo 3 diz assim ó, e chegando a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Já havia passado quarenta dias que Jesus estava jejuando no deserto. Imagina você, quarenta dias depois, então é muita fome, o corpo já está desgastado, você já está muito fragilizado, muito cansado e só então é que o diabo se aproxima de Jesus. Observe, o diabo sempre vai se aproximar de você diante das suas fraquezas. Ele não tem a mínima vontade de atacar um cristão quando ele está forte, mas quando ele está fraco, ele vem com as suas propostas. Veja, Jesus estava com fome, então qual é a primeira proposta dele? Versículo 3, ele fala assim para Jesus, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha lá, o diabo atacou a necessidade que Jesus tinha naquele momento. Qual é a sua necessidade? Se prepare, é lá que ele vai investir. Qual é a sua fraqueza? Qual é as suas necessidades? Qual é aquilo que você tanto precisa, as suas carências? É lá que você vai ser atacado, se prepare. Jesus prontamente responde o diabo com a palavra, ele fala assim, olha, diabo está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, só que o inimigo não desiste, ele não desistiu de Jesus. Passou um pouco de tempo e mais uma vez, vê que interessante, o inimigo ele transporta Jesus, versículo 5 diz, transportou ele até a cidade santa e colocou ele no pináculo do templo, no lugar altíssimo e fala assim, olha, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, e pula daqui, porque também está escrito, observa, o diabo ele conhece a palavra, ele fala assim, olha, também está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e eles vão te tomar pela mão, não vão deixar você se machucar, o diabo está dizendo o seguinte, eu conheço também a escritura e eu sei que se você se lançar daqui, o Deus vai dar ordem aos anjos e eles vão te livrar, veja que interessante, o inimigo ele conhece a palavra, mais do que eu, mais do que você e sempre está pronto a usá-la para nos destruir ou para nos enganar, porém Jesus também responde a ele com a palavra, Jesus fala assim, olha, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, gente, olha, isso não é interessante, esse diálogo, esse debate aqui entre Jesus e o diabo, né, passa mais um tempo e mais uma vez o inimigo vai até Jesus com mais uma proposta e a ideia é o seguinte, ele mostra a Jesus, mais uma vez ele faz uma viagem, versículo 8, ele transporta Jesus até o lugar muito alto, um monte muito alto e mostra a ele todos os reinos do mundo e a glória deles e fala assim, olha, tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar, então Jesus fala, vai-te satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, mais uma vez Jesus combate o diabo com a palavra, minha gente, o diabo não tem medo de sal grosso, ele não tem medo de alho, cabeça de alho pendurado na porta, não, o diabo não tem medo dessas coisas, mas o diabo ele detesta a palavra de Deus, ele conhece a palavra, ele tem medo da palavra, porque ele sabe que essa palavra o condenará e ele sabe que esta palavra na boca de um homem ou de uma mulher de Deus gera poder e poder transformador, poder abençoador, o versículo 11 diz assim, então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram, após o diabo, você venceu o diabo, você será servido pelos anjos do Senhor, é sempre assim, agora observe, o que eu aprendo com essa tentação de Jesus, quem conduziu Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o espírito de Deus, muitas vezes é o próprio Deus que nos conduz a experiências que ele quer nos provar, que ele quer testar os nossos limites, não para que ele conheça, mas para que nós possamos conhecer, é preciso estar ciente disso, para muita gente que observasse isso aqui diria o seguinte, poxa como é que pode o filho de Deus passar por tudo isso que Jesus está passando, ora filho de Deus também é aprovado, filho de Deus também passa por experiências, porque são as experiências que nos ensinam muito a respeito do Deus que nós servimos, depois de tudo isso que ele passou, ele estava pronto para começar a sua caminhada como um pregador da palavra, como um ensinador, como alguém que vai conduzir homens aqui nessa terra e de imediato ele sai do deserto e vai tomar algumas atitudes, por exemplo, ele começa a ensinar sobre o reino dos céus e ele muda de cidade, ele vai para Cafarnaum, observa, a experiência de Jesus no deserto fez tomar uma iniciativa, ele mudou, no caso, ele mudou de cidade, agora por que ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum? Bem, gente, Jesus, ele é estratégico, tudo que ele faz é de forma estratégica, Nazaré era uma pequena cidade, cidade desprezada, cidade muito pouco influente, já Cafarnaum era uma cidade estratégica, ela era uma cidade, e aqui é interessante que Mateus fala, cidade marítima, sim, era uma cidade que tinha um porto, ainda hoje tem, ainda hoje é uma cidade marítima, ela continua lá do mesmo lugar, e Cafarnaum era aquele lugar de ter muito movimento, então as pessoas, as informações iam longe, e Jesus precisava que a palavra dele, que os ensinamentos dele fosse divulgado amplamente, ele não tinha rádio, não tinha TV, não tinha internet, então só havia uma possibilidade de isso acontecer, era ele estar também em um local onde agregassem muitas pessoas, e Cafarnaum, ele montou ali uma espécie de quartel general do evangelho, ele começou a recrutar discípulos, ele foi chamando de um por um, foi convocando com uma proposta interessante, ele chama pescadores como Pedro, André, que estavam ali lançando as redes ao mar, e diz assim, ó, venham, eu quero fazer de vocês pescadores de homens, vê que coisa louca, ele encontra pescadores de peixes e fala assim, deixe sair, me sigam, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, e qual era o tema da pregação de Jesus, qual assunto que ele pregava, versículo 17 diz, que a pregação dele era arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele começou a pregar o evangelho do arrependimento, nesse momento, João Batista está preso, ele havia sido preso, e aí Jesus, ele dá sequência, ele vai caminhando junto ao seu ministério, ele começa a recrutar seus discípulos, no versículo 21, ele chama outros discípulos, como Tiago e João, ele chama mais dois que estavam consertando redes, ele fala, venham, sigam-me, e ele continua percorrendo e recrutando pessoas, curando pessoas, curou muitas pessoas, e por que Jesus curava tantas pessoas? Através das curas que ele realizava, dos milagres que ele fazia, aquelas pessoas, elas iam trazendo mais outras pessoas, você imagina um cego, uma pessoa que a vida inteira não enxergou, de repente encontra Jesus e começa a enxergar, olha o efeito disso na família, na vida, no dia a dia daquela pessoa, imagina uma pessoa que vivia numa cama, ou numa maca, tetraplégico, uma situação muito difícil, de repente Jesus vai lá, cura aquele homem, ele começa a andar perfeitamente, você não tem noção do potencial de divulgação que isso gerava, ora, porque as pessoas ficavam assombradas, a primeira pergunta era, o que foi que aconteceu com você? E a pessoa automaticamente dizia, eu encontrei Jesus e ele me curou, e eu estou curado, eu estou andando, uma pergunta simples aqui para a gente poder concluir esse capítulo 3, aliás, capítulo 4 de Mateus, é o seguinte, por que que Jesus, por que que hoje não tem tantos milagres como antigamente? Por que você não vê pessoas levantando da caída de rodas com tanta frequência, curas milagrosas como nos tempos bíblicos? Existe ainda, mas não com tanta praticidade ou tanta velocidade como hoje. Gente, observa o seguinte, eu vou ser bem prático, bem sincero com você aqui, imagina que hoje chegue na minha igreja uma pessoa numa cadeira de rodas, certo? Está lá há dez, vinte anos, numa cadeira de rodas, e aquela pessoa está ali, cultua com você, amém, ela é bem-vinda, glória a Deus, porém, você imagina o seguinte, o que aconteceria se de repente eu fosse lá, colocasse as mãos sobre aquela pessoa, rogasse a Deus e o Senhor levantasse daquela cadeira de rodas? Seria uma bênção, não seria? Amém, seria maravilhoso. Agora para pensar, o quanto que isso geraria uma mudança na vida daquela pessoa? Vamos lá, vamos pensar, aquela pessoa provavelmente ia passar agora o resto da vida sem receber aposentadoria, ela teria que trabalhar desde então, ela teria que fazer alguns ajustes na sua vida que, as quais muitos já estavam se adaptados. O que eu quero que você entenda, nem todo mundo que vive um problema, hoje quer ser curado, sabia? Eu estou falando isso porque eu já vi experiências como essa, pessoas que não tem a mínima vontade de ser curado de situações que até atrapalham a vida delas, mas que geram renda, que geram dinheiro para ela. Então, você não vê pessoas em busca, muita gente assim em busca de certos milagres, porque aquele milagre vai gerar nela, vai tirar ela da zona de conforto que ela está. Mas no mais, você já percebeu que tem lugares no mundo onde os milagres fluem de forma mais interessante, África, Oriente Médio, as pessoas são curadas de uma forma assim tão espetacular. Ué, por que isso acontece? É porque o Deus de Lé é diferente daqui? Não. Vê só, lá as pessoas não têm meio de vida, lá elas não têm como sobreviver diante de uma paralisia, por exemplo. Há muitos países que não existe aposentadoria, não tem previdência para ajudá-los. Então, isso gera um desespero tão grande nas pessoas que elas buscam, com certeza, com mais intensidade. Eu não estou dizendo que todo caso é assim, mas muitas pessoas não estão nem um pouco afim de receber um milagre de Deus, de serem curadas, porque elas estão acomodadas diante da situação delas, tá? Não estou inventando coisa, estou falando coisa que eu vi, que eu presenciei e que eu tive que lidar com situações como esta, tá bom? Vê só, uma coisa simples, tem pessoas que chegam para a gente e recebem pensão e ela fala assim, ó, eu quero morar junto com fulano, não quero casar com essa pessoa não, porque senão eu perco minha aposentadoria ou minha pensão. Vê se pode um negócio desse, né? Uma coisa totalmente errada, equivocada, não tem lógica. Se você ama uma pessoa, você quer andar corretamente com ela, quer casar legalmente, mas as pessoas preferem viver uma vida, assim, errada, antibíblica, para não perder o dinheiro, para não perder uma finança. Então, são coisas a serem pensadas, tá? Vamos lá, capítulo 5 de Mateus, veremos na próxima aula, aguardo você, que Deus abençoe, vamos seguir firmes nos passos de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Nos Passos de Jesus, um passeio devocional pelos evangelhos da Bíblia Sagrada, com a apresentação do pastor Melke. Envie a sua dúvida para o e-mail avivafé arroba hotmail ponto com. Vou repetir, avivafé arroba hotmail ponto com. Música Música Música